Bom, Ricardo Salles, que leitura a gente pode fazer desta pesquisa advogada aqui no Estado de São Paulo? Será que o atual governador ainda tem espaço para crescer? A gente tem essa disputa em relação a Fernando Haddad e Márcio França e o ex-ministro Tarcísio também vem como nome forte aqui no Estado. Pois é, Tiago, a pesquisa traz informações muito interessantes. Primeiro, chama a atenção que quase 29% das pessoas não sabem em quem votar ou vão votar nulo ou pretendem votar nulo em branco. Quer dizer, praticamente um terço do eleitorado ainda não sabe ou está indefinido. Às vezes diz que vai votar em branco, mas acaba escolhendo um candidato. Então, um terço praticamente. Por outro lado, a gente vê que quando colocam os apoios, a situação fica muito clara. E, evidentemente, toda eleição, os apoios de quem são os respectivos padrinhos serão bastante evidência. Eles vão ser explicitados ao longo da campanha. Veja, de um lado, o apoio do Lula ao Haddad, conhecido na população como Andrade. Então, o Haddad é da opinião, eu diria, quase totalitária dos políticos, etc. Que qualquer um que for com ele para o segundo turno ganha eleição. Porque o PT tem uma faixa garantida de votos, mas, por outro lado, tem uma resistência também assegurada muito grande aqui no estado de São Paulo, principalmente no interior, onde as pessoas não votam no PT de jeito nenhum para governador de São Paulo. Portanto, o Andrade, o Haddad, pode ter o apoio do Lula que quiser, que daquele teto ele não passa. Por outro lado, as respectivas candidaturas, quando aparecem, as demais candidaturas, quando aparecem os seus apoios, o apoio do presidente Bolsonaro, extremamente relevante, determinante, com grande potencial de crescimento. E a vinculação do João Dória, que segura para baixo o candidato. Portanto, com essas três visões, qual é o apoio que efetivamente promove o seu candidato? É o apoio do Bolsonaro. É ele que efetivamente tem força, o do Lula tem limitação, o Andrade não passa daquilo, o Rodrigo tem essa âncora do João Dória, que puxa para baixo a todo momento, e o Jair Bolsonaro com a força muito grande da sua presença e que vem crescendo. A própria Paraná Pesquisas mostrou, nesses dias, dois, três dias atrás, que no estado de São Paulo, o Bolsonaro já passou o Lula. Fato que as pessoas já sabiam, com o Data Rua, né, porque efetivamente mostra que o Bolsonaro tem apoio, aliás, o 1º de maio mostrou isso, verde e amarelo na Paulista, família brasileira, família paulista toda na Paulista, e meia dúzia de gato pingado de mortandela lá no estágio do Pacaembu, que nem com o show da Daniela Mercury, conseguiu levar a gente para aplaudir o Lula. Portanto, está claro quem é que tem força de verdade. Diogo, por que será tantos brancos e nulos nessa pesquisa? O apoio de Bolsonaro a Tarcísio deve fazer a diferença nessa campanha? E você acha que França e Haddad ainda se unem para tentar mais força na disputa? Pois é, Adriano, essa é uma grande pergunta, e essa pesquisa reforça os argumentos de Márcio França, de que seja ele o candidato do grupo do PT, que inclui ali PT e PSB. Lembrando que PT e PSB têm essa aliança que colocou Geraldo Alckmin como vice na chapa, pré-chapa de Lula. Então, o Márcio França vem dizendo justamente isso, que no eventual segundo turno, ele tem muito mais chances de vencer Tarcísio ou Rodrigo Garcia do que Haddad, justamente por causa da rejeição ao PT em nível estadual. Então, ele vem argumentando que, como opção, frente a Tarcísio ou Rodrigo Garcia, ele receberia o voto da esquerda, mas também receberia votos do centro que são antipetistas, mas que não têm tanta resistência ao nome dele. Ele que foi governador e ele que, na disputa para a Prefeitura de São Paulo, por exemplo, tentou, inclusive, angariar votos de bolsonaristas. Lembrando que Celso Russomano teve ali um derretimento nas pesquisas, chegou um ponto que Márcio França até mesmo tentou se aproximar do presidente Jair Bolsonaro para angariar esses votos. Então, ele usa justamente esse argumento. E quanto a votos brancos e nulos e indecisos, isso demonstra que a campanha ainda tem muito para acontecer, muito para mudar nesse cenário eleitoral, quando a campanha, de fato, começar. Até mesmo o Rodrigo Garcia pode crescer nas pesquisas, considerando que agora ele está à frente do governo e tem a máquina pública a seu favor. Essa fotografia do momento ainda não pega a campanha propriamente dita. Cristina Grêmio. É, mas aqui, veja, tem muita coisa para... muita coisa que chama atenção, muita coisa para analisar. Tem esse ponto interessantíssimo aí, muito claro, no momento em que os candidatos recebem o apoio de um líder com projeção nacional, fica claro quem é o líder que realmente consegue votos e quem não tem nenhuma expressividade mais. Porque, veja, Haddad, sem ter associação com a figura de Lula, ele tinha 30% e sobe para 31% com o apoio da imagem de Lula. O Tarcísio tinha 15% sem estar atrelado à figura do presidente Bolsonaro e na hora que entra esse componente na pesquisa, ele salta para 30% e vai para um empate técnico com Haddad. Então, é muito expressivo isso que está sendo dito pelas pesquisas. Em relação à pesquisa estimulada, que é aquela que, sim, retrata também o momento, mas ela retrata o quanto um nome já está fixo na cabeça do eleitor, o Tarcísio está na frente, né? É muito pequeno o percentual lá porque tem 74% que ainda não sabem o que mostra que o eleitorado não entrou na pré-campanha ainda. Mas o Tarcísio tem 6% e os outros ali em torno de 4, os que têm alguma representatividade, tanto a Haddad quanto o Márcio França. Então, São Paulo é um bom termômetro porque é o maior colégio eleitoral do país, é sempre uma disputa muito acirrada entre polos opostos do espectro político, mas a gente está vendo aqui claramente que o ex-ministro Tarcísio chega com muita força nessa campanha. E aí